Os 70 anos do Instituto Rio Branco são certamente uma data que merece ser comemorada por nós diplomatas e eu diria também pelo país, porque o Instituto Rio Branco foi pioneiro e é um modelo de administração, por incluir um concurso, por incluir um curso de capacitação, uma progressão funcional, enfim, é um exemplo de meritocracia. E ele é um exemplo também para nós diplomatas, porque coloca a carreira diplomática brasileira entre as mais conceituadas no mundo e isso certamente enaltece o trabalho de cada um de nós. Na verdade, o mérito da diplomacia brasileira, que é reconhecido mundialmente, vem do concurso e do Instituto Rio Branco. A minha experiência no Instituto foi muito boa, tenho gratas recordações pela qualidade do ensino e pelo ambiente de discussão e de debate sobre os temas diplomáticos, mas também sobre a agenda brasileira.